E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no estudo da obra de André Luiz, nesse livro Agenda Cristã, que é um livro bem importante, né? A gente, nessas questões de final do ano, começo de ano, a gente faz propósitos novos, propostas novas. Eu sei que a gente fala assim, mas isso é bobagem, é uma convenção. Mas, às vezes, nós necessitamos de uma disciplina para tomar uma atitude, vamos dizer assim, excelente em nossa vida. Aquele curso que eu não fazia na Casa Espírita, aquela tarefa que eu não encontrava há tempo, tanto na Casa Espírita como na minha vida pessoal. E, de repente, eu falo assim, bem, ano novo, vida nova, eu vou me renovar. E essa proposta vai acionar a nossa vontade, que é, como diz Leão Deni, a grande potência da alma. E a vontade acionada, a gente pode, a qualquer momento, renovar o quadro da nossa vida. Então, hoje, vamos entrar na lição 37, no capítulo 37, que tem como título, Liberte Sua Alma. E aí, ele começa assim. Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve, porque, muitas vezes, nós paramos com muita dificuldade, e temos muita dificuldade em buscarmos padrões exteriores. E, às vezes, até estereótipos, aquilo que alguém disse que tem que ser assim para a vida. E, meus irmãos, a gente, nesse período, graças a Deus, a gente está vendo grupos se mobilizando para quebrar com isso. Por exemplo, a ditadura da beleza e da magreza. O que é belo, gente? O que é harmonia? E aí, muitas vezes, essas situações são construídas em cima de preconceito. E a gente tem até os manequins plus size. E, é claro, gente, tudo aquilo que vai atrapalhar a minha saúde, tudo aquilo que possa contribuir para eu ter uma saúde melhor, é claro que a gente tem obrigação de cuidar desse corpo. A gente tem obrigação de cuidar desse corpo, que é instrumento nosso no período reencarnatório. Então, eu tenho essa obrigação de gravar isso na minha mente e na minha vida. Mas, muitas vezes, a criatura quer emagrecer por emagrecer. Faz um monte de procedimentos plásticos por fazer, sem ser uma necessidade real. Então, a gente sabe que é sério. Tanto que um dos processos de emagrecimento, com muito sucesso, é a chamada reeducação alimentar. E a gente sabe que reeducação faz parte do nosso projeto de vida, não é? Reeducar. A gente está reencarnado para quê? Está tendo recurso para quê? Para nos reeducarmos, para nos melhorarmos. Então, esta é a grande proposta na vida de todos nós. Mas, a beleza efêmera e fala-flor passa a breve. Porque, por mais belos que possamos estar hoje, daqui a pouco, o corpo sobe transformações. As células vão sofrer transformações porque a matéria é perecível. Ela é impermanente. Então, vamos prestar atenção a isso. Não é para não elogiarmos ou não nos sensibilizarmos. Porque a beleza sensibiliza sempre. Sempre mesmo. Mas vamos aproveitar aquele momento fora da expectativa, não criando expectativa de que aquilo é para sempre, porque não é. É uma efemeridade, é uma brevidade. Vamos aproveitar o momento. E aí ele vai para o segundo ponto. Não amontoem preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. É muito interessante, não é? Muitas vezes, eu começo a juntar coisas. E nessa questão da agente e organização, meus queridos, existe, e é doença mesmo, a questão do colecionador. Então, ele vai juntando tudo. Junta, 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 junta. E muitas vezes, ele junta e nem mostra. E aí as professoras de organização, elas falam isso. Olha, coleção é para mostrar. Se não é para mostrar, tem alguma coisa esquisita. Então, por que a pessoa não mostra? Ou porque tem ciúme? Ou porque tem medo que alguém peça? Então, na verdade, essas coisas começam a criar um apego na vida da gente. Só que a gente vai desencarnar e vai deixar, ou não. Porque muitas vezes, deixo materialmente, mas a minha cabeça vai ficar ligada. A minha emoção, o meu sentimento vai ficar ligado àquilo e vai me atrapalhar a viver como espírito a vida espiritual. Então, ele fala aqui que as correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. E a gente até brinca nesse momento, porque assim, na cidade, o programa é gravado, estamos aqui na cidade de Rio de Janeiro. É um tanto difícil a criatura usar joias que não queira perder, né? Porque parece incrível que aquele amigo do alheio, ele vai identificar exatamente aquela joia que você tem, né? Eu lembro, em um determinado momento da vida, acho que foi aos 15 anos, eu ganhei uma pulseira de placa que era bem pesada. O vovô deu aquele presente pra gente, né? Pra mim. E ele dava pra todas as netas aquele presente. E aí, era uma pulseira de placa pesada, aquela questão toda. E já começava, naquela época, a questão de assalto. E eu e a minha tia conheci um oríveis. E esse oríveis, ele era muito... Um joalheiro, desculpa, ele fazia, né? As joias. Aí eu falei, pois é, eu não posso usar isso. Aí eu falei, pois é, mas podia fazer o quê? E aí, o que ele fez? Ele fez quatro pares de brinco em formato de folha. Eu sempre gostei muito, né? Então, eu tinha uma costela de Adão, tinha uma outra de Parreira. Ele fez, assim, aquele espalho de brinco, ele dissolveu o ouro e fez aquelas joiazinhas. E aí, eu falei assim, bem, esses brincos eu posso usar como bijuteria. Olha, gente, certa feita, eu estava na rua, peguei um ônibus. Peguei um ônibus. E aí, no que eu peguei o ônibus, eu estava no cantinho, né? Da janela. E foi muito interessante que, passando em uma determinada localidade da Avenida Brasil, foi interessante, a pessoa olhou para a minha orelha. Ela olhou para a minha orelha. E aí, o olho brilhou e entrou no ônibus. Aí, naquele momento, né, a entrada, tinha trocador, a entrada era por trás, né? O que é que eu fiz? Falei, motorista, desculpa, eu esqueci, é do... Aí, me inventei uma situação e saltei. E aí, eu saltei dali, né? Ele ficou me procurando, quer dizer, olha como é que havia a intenção. Mesmo sendo alguma coisa disfarçada, ele ficou me procurando, né? Quer dizer, com certeza ele ia assaltar. E depois a gente soube que até o ônibus foi assaltado, mais tarde. Mas olha que coisa séria. Como é que a gente, às vezes, provoca a cobiça daquele que não é educado. E eu lembro muito de uma grande amiga, Tereza, Tereza Almeida, que ela fala que a gente deveria viver de tal forma a não despertar a cobiça de ninguém. Porque a cobiça é sobre essas preciosidades materiais. Então, muitas vidas a gente pode até passar por desastres desnecessários, por tormentos involuntários em função disso. E aí, eu lembro, gente, lembro mesmo que eu saltei no lugar que eu não conhecia direito, não transitava e tudo. E aí, naquele momento, eu lembro que eu peguei um táxi e voltei para casa, mas o coração batia, sabe? E a partir dali, eu com certeza me desfiz daquilo e transformei em algo útil. Porque eu percebi que teria problema de relação a isso. E fiquei mais livre, muito mais livre, né? Porque aí, nós, meninas, gostamos de enfeitezinho. Mas quanto enfeite que tem, a vida dá até semijóias mesmo. Quanto enfeite que tem que são agradáveis, são bonitinhos, tudo isso, e que não desperta a cobiça do outro e não faz com que a gente passe por dificuldades. Então, gente, vamos ter como bem precioso mesmo as nossas qualidades morais, a nossa capacidade de amar e ser amado, que é tesouro maior do que o amor. Não há tesouro maior do que o amor. Não há, é posse maior do que o outro nos ter no coração e a gente ter o outro no nosso coração. Isso é um bem inestimável. Não há tesouro maior do que as preces que os companheiros, que os amigos fazem pela gente. Não há nada melhor. Então, vamos. Ah, mas aí eu tenho tudo isso. Olha, quem tem muito, começa, antes de desencarnar, a planejar ou a doação, ou o que vai fazer para que isso não seja uma algema no nosso futuro. Bem, queridos, estamos aqui no programa Estudo das Obras de André Luiz, estudando a Agenda Cristã, pela nossa amada Rádio Rio de Janeiro, e estamos no capítulo 37, Liberte a Sua Alma, e continua André Luiz falando. Não se escravize as opiniões da leviandade ou da ignorância. Incitatus, o cavalo de Calígula, podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. E aí a gente tem que ter muito cuidado com esse alimento que vem através da mídia, quantas vezes de forma leviana, atassalhando reputações, e muitas vezes prestando até um desserviço à nossa saúde material, à nossa saúde mental. Quantas informações desarrasoadas. Estamos vivendo, o programa é gravado, né? Estamos vivendo esse aumento aí da Covid, porque, de repente, uma pessoa só, uma pessoa, foi um cientista só, é cientista, mas foi um só, uma opinião isolada. Ele criou a tese da imunidade de rebanho. E aí muita gente, principalmente os jovens, ou pessoas que estão muito agoniadas, que não conseguem ficar dentro de casa, começaram a acreditar nisso. E aí o que a gente viu? O aumento do número de companheiros infectados, né? E a questão não é só a criatura que está infectada, é ela prejudicar o outro, o seu irmão. Então, são opiniões levianas, gente, sem nenhum fundamento. A gente pode, como diz Paulo, Paulo de Tarso, desculpa a intimidade, examinar e tudo, retende o bem. É isso. Eu vou examinar? Vou examinar. Mas eu vou guardar o quê? Só aquilo que tiver utilidade, só aquilo que falar de bondade, que falar de amor, de esperança. Não há necessidade de eu armazenar o lixo que o outro coloca sobre a forma de informação, de opinião. E ele continua aqui. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Numismata é colecionador de moedas, né? Então, a gente às vezes fica tão agoniado com a posse. E aí Jesus falou uma só coisa necessária. Eu não estou falando da imprevidência, não. Mas eu estou falando assim, né? A gente tem. E aí eu lembro de Paulo de Tarso quando ele fala. Tendo cada um de fós, o que comer e o que vestir, estejas com isso contentes. É claro que a fala de Paulo é missionária, é uma fala missionária. Mas a gente pode analisar com muita tranquilidade isto. Vamos analisar. Eu tenho o que comer? Tenho. Eu tenho o que vestir? Tenho. Eu tenho um abrigo? Tenho. E aí eu vou estar contente com isso? Ah, mas eu vou ficar só nisso no rasinho? Não. Eu posso até conquistar alguma outra coisa. Mas valorizar esta conquista. Valorizar esse movimento. A gente sabe, em termos de consumo, essa situação. Na verdade, o vício do consumo, o consumismo, faz com que a criatura tenha coisas duplicadas. Olha só. Quando ela compra situações duplicadas, né? Essa duplicidade, só porque ela quer comprar, olha quanto dinheiro vai. É interessante, né? Mas ela fala assim, mas eu tenho muito, né? Eu estou aqui muito. Vamos pensar nos males que ocorrem naquele momento em que vai haver falta de um alimento qualquer e, de repente, uma criatura chega e amontoa. E quantas vezes a gente já viu em noticiários aquele alimento estragar. Enquanto isso, aquele que só pode comprar um ou dois quilos, acabou o dele e ele fica prejudicado. Então, a gente tem que pensar muito, né? Nessa avidez, nessa avareza, nessa situação. Porque vai desaparecer, vai haver um momento que a gente não vai poder usar. Nós somos administradores dos bens. Então, vamos administrar bem. E aí, alguém pode perguntar, mas eu não posso administrar pelo meu bem? Posso, porque está lá no evangelho falando sobre a verdadeira propriedade, né? É aquela adquirida através do trabalho sem prejuízo de ninguém. Então, se eu tenho uma propriedade, se eu tenho algum recurso que foi adquirido, dessa forma, tudo muito bem. Mas eu não posso me consumir em função dessas coisas. Eu tenho até que pensar. Será que, em algum momento, que alguém precisar, eu vou ceder? Eu posso ceder? Nós temos, assim, duas amigas, assim, amigas mesmo, no momento que a gente estava comprando a casa, em que realmente é um determinado movimento lá de... Aquela questão de cartório, tudo isso foi além da expectativa? E aí, eu lembro que uma das amigas virou e falou assim... A gente recorreu, né? Para adiantar naquele período aquele valor. E ela falou assim, ué, se você puder, fique bem à vontade. E a pessoa falou assim, mesmo que eu não pudesse, eu faria. Olha só que desprendimento. E temos uma outra também, que falou assim, eu costumo ter... Olha que bonito, gente. Eu costumo ter um determinado valor guardado, porque, muitas vezes, um amigo passa por uma necessidade, por um aperto, eu consigo fazer. E aí, são essas lições que a gente tem para a vida, que a gente tem que imitar esses companheiros, né? A gente tem que imitar esses companheiros. Quando há possibilidade. Se houver possibilidade, a gente pode servir dentro da necessidade do outro. É administrar, gente. Porque a qualquer momento, nos será tirado. Nos será tirado. Eu lembro da nossa querida Berenice, quando ela fala assim, Deus, quando quer tirar a fortuna de alguém, ele sabe direitinho como é que faz. Né? Aquela forminha dela. E é isso, gente. As fortunas mais sólidas. Muitas vezes, você vê irem rio abaixo, né? Água abaixo. E ele continua a falar. Não perca a sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual a que surpreende o canário inegligente. E ele continua lindamente a nos falar. Não perca a sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual a que surpreende o canário inegligente. Por quê, gente? Às vezes, para ser considerado, para conseguir alguma coisa, eu tento vender a minha consciência. E o que é a consideração humana? São os 15 segundos de fama. Durante aquele tempo, você é elogiado, você é olhado, você é querido. Mas daqui a pouco vai passar. Então, gente, é a nossa consciência. É lá, está lá na questão 621, em que a lei de Deus está escrita. E muitas vezes, para uma vantagem material, a gente acaba se comprometendo, a gente acaba comprometendo a doutrina, a gente acaba tendo que fazer silêncio com uma situação mentirosa, a gente acaba tendo que abraçar questões que não nos pertencem por causa de uma consideração por um minuto de vantagem que vai, com certeza, acabar tão rápido, tão rápido quanto a vida material. Então, amigo, a alma liberta é aquela que Jesus falou assim, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Muitas vezes, perder é ganhar. Perco a consideração humana, perco até o cargo, né? Perco o elogio, mas ganho na minha liberdade de consciência, no meu pensamento edificado, né? Na beleza, na beleza, que é caminhar com Jesus. E ele continua falando. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis por vezes se escondem no cálice do lírio. E eu costumo conversar, principalmente com médios, no curso de orientação mediúnica e passos, eu já falei aqui algumas vezes, mas é muito interessante, né? Eu falo assim, olha, as pessoas podem elogiar à vontade. A situação é quando eu acho que eu passo a viver em função do elogio, né? Eu acho que aquilo ali está certo. Gente, a pessoa às vezes elogia por um carinho, pela emoção e até pela utilidade da mensagem que foi passada. Mas vamos observar, todos nós trabalhamos com uma mensagem de excelência, excelência mesmo. Então, nós não temos por que nos atrapalhar. Nós não temos por que assumir a autoria da mensagem, porque a mensagem é de Jesus. E a gente até fala, não é? Que a vaidade não é de quem está elogiando. A vaidade é da gente. Então, a gente tem que trabalhar o nosso sentimento e ter muita consciência do que é que estamos fazendo. Estamos divulgando a doutrina espírita ou estamos nos autopromovendo? Eu tenho que pensar nisso. Se eu estou divulgando a doutrina espírita, então eu vou fazer aquilo que o Chico falava, né? Eu entrego a Jesus e a doutrina as homenagens que chegarem até o meu coração. Porque é pela doutrina. Eu, às vezes, sabe, amigos, eu gosto até de falar das amizades. Quantas amizades queridas, lindas, que eu consegui, né? Ao longo da encarnação, e eu brinco e falo assim, Jesus, o Senhor é o responsável. Porque se não fosse a doutrina, não fosse Jesus, numa vida comum, eu não teria a possibilidade de conviver com almas de uma qualidade maravilhosa, de uma possibilidade de amar imensa, gente. Quanta oportunidade! Simplesmente porque a gente trabalha na doutrina espírita, não é tudo isso, e a gente vai agregando. mas a, vamos dizer assim, a essência, o conteúdo, é Jesus, é da doutrina, não é o conteúdo pessoal. E por estarmos envolvidos na divulgação, esse conteúdo doutrinário, ele vai reverberando em nós, né? E ele encerra dizendo assim, não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Então, a gente sabe que o museu mostra o quê, né? Aquilo que foi, mas passou. Então, vamos entender a nossa existência corporal, nossa existência física como algo que chega e passa. E até, quando ele fala aqui, é mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. É muito interessante, gente, porque são vantagens que privilegiaram, que contemplaram apenas o momento da vida material. Passou, passou, ninguém lembra. Agora, vamos lembrar daquelas vantagens da vida moral? Passa anos e a coisa está ali marcada, né? Aquele bem feito, aquele gesto nobre, aquele movimento de esclarecimento, de consolação. Não temos Jesus, gente, nessa beleza desse evangelho, desse legado que ele oferece a todos nós. então é isso que a gente necessita parar, meditar, pensar e valorizar. Não é a exclusão da vida material, mas é a nossa educação mental para fazermos a cada momento as melhores escolhas que, como filho de Deus, nós temos direito. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro